Fala galera, beleza? Aqui é o Truj de Demótonis Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar Uma expectativa para o evento BGStars Que vai acontecer esse final de semana Beleza? A quinta edição do BGStars É um evento de luta casada, se você não conhece Beleza? Eu vou deixar aqui embaixo o pay per view Se você quiser comprar, para assistir o evento na íntegra Mas enfim, nesse vídeo de hoje Eu sempre gostou de fazer um balanço Do que eu acho sobre cada luta Vai ter algumas lutas casadas, também vai ter o GP Vale 100 mil reais Beleza? Então na sequência eu vou falar isso Já lembro pessoal, se inscreve no canal, ativa o sino para não ter nenhum ouvido Também deixa o like Muito importante deixar o like Fortalece muito o canal aqui Também me segue nas redes sociais, está aqui na descrição Instagram, Facebook Também se você quer kimono, bom e barato e faixa Nos primeiros links aqui embaixo tem Beleza? Kimono e faixa de qualidade Para você que quer Está pensando em treinar, já treina e está fazendo de kimono Beleza? Então bora para o vídeo Vai ter 6 lutas casadas antes do GP Beleza? O GP O próprio nome já fala, vai ter Vários atletas lutando entre si O último que for campeão Ganha, leva os 100 mil A primeira luta pessoal, vai ser o Leandro Lu contra o Gustavo Batista Pessoal, eles já lutaram algumas vezes Assim, o Leandro Lu, pô Dispensa comentários Venceu o último GP Ganhou 100 mil reais Cara muito duro, muito bom Pô, já tem um longo histórico no Jiu Jitsu Campeão mundial, campeão para-americano Para mim é o favorito em cima do Gustavo Batista Não que o Gustavo Batista seja ruim Longe disso, o cara também é campeão mundial Campeão para-americano, se eu não me engano Cara muito duro também, se eu não me engano Treina com o André Galvão, se eu não me engano Mas enfim, é um cara muito duro também Passador, guardeiro bom Mas o Leandro Pô, ele está muito motivado Desde o último BG Stars Que ele ganhou, né? Acho que ele vai levar essa A próxima luta é Miltinho Vieira contra Gabriel Rolo Assim pessoal, o Gabriel Rolo Eu já ouvi falar muito dele também Beleza? O Miltinho também Eu já ouvi falar deles dois Por conhecer o Gabriel Rolo Acho que eu já vi algumas lutas deles O cara é bem duro O Miltinho também Bem experiente também Mas eu acho que quem leva essa luta É o Gabriel Rolo Beleza? Vamos para a próxima luta A próxima luta pessoal É o Victor Terra contra o Pércio Broca Assim pessoal, não conheço nenhum dos dois Vou no chute aqui Vai que acerta Mas tipo, para estar nesse evento Os caras com certeza são duros Beleza? São bons Estão com o nome em ênfase no Jiu-Jitsu Mas nessa luta eu acho que quem leva É o Pércio Broca Beleza? Vamos para a próxima A próxima luta pessoal Luta feminina É a Tamara Ferreira contra a Bia Mesquita Beatriz Mesquita Assim pessoal A Tamara Ferreira é muito dura também Já vi alguma luta dela Se não me engano Ela já lutou no evento aqui também A Bia Mesquita também já lutou no BG Stars Nas edições passadas Assim, pelo que eu conheço Eu aposto na Bia Certo? Porque, lógico A Tamara tem toda Tem toda A capacidade de ganhar Mas por eu conhecer mais A carreira da Bia Pô, sai que ela é muito dura Já campeão mundial A Tamara também é dura, né? Mas tipo Eu acho que quem leva essa luta É a Bia Mesquita Beleza? Vamos para a próxima A próxima luta pessoal É Leão Amancio Contra Mario Reis Uma super luta Assim pessoal Pô, o Mario Reis Já vem quem não conhece É o mestre do Nicolas Merigali O cara muito Tem uma mentalidade muito forte Já formou vários campeões O Leão Eu não conheço ele Nunca ouvi falar Então por conhecer mais o Mario Reis Saber que é um cara duro Já está aposentado Nas competições Está só Nesse Nesse ramo de academia Formando novos campeões Eu acho que quem leva essa luta É ele Beleza? Vamos para a próxima A próxima é Roberto Gimenez Contra Isaac Baiense Pô, não conheço esse Roberto Gimenez O Isaac Baiense Pô, o cara está voando Nas minhas perdições Deu trabalho Na sem final Final, final, final Se eu não me engano O cara é muito duro Então eu acho que quem leva essa luta É o Isaac Baiense Por estar melhor agora Não que o outro cara Não consiga ganhar O Roberto Mas por eu conhecer já O Isaac Baiense Eu acho que quem leva essa luta É ele Beleza? Pessoal Essas foram as seis lutas casadas Agora eu vou falar sobre o GP O GP O GP, pessoal Vai ter oito lutadores São eles O Luiz Panza Eric Muniz Lucas Barbosa O Hulk Gutenberg Pereira Yuri Simões Que no caso Esse é o Mahamed Yali Só que infelizmente Ele pegou Covid E já está recuperado Mas acabou tirando do evento E quem entrou foi o Yuri Simões No lugar do Mahamed O próximo é Felipe Pena O Preguiça O próximo é Herbert Santos E Nicolas Meregali Cara Esse GP Tem os quatro nomes aí Que vai ser os tops Por que, pessoal? Não os merecendo os outros, pessoal Mas tem uns favoritos Tipo O Herbert Santos O Luiz Panza O Felipe Pena O Nicolas Meregali O Lucas Barbosa O Hulk Tem muito cara bom, pessoal Tem alguns favoritos, né? Tipo A meu ver Vai ficar entre Nicolas Meregali Herbert Santos E Felipe Pena Preguiça Beleza? Porque, tipo São os caras que estão voando, pessoal Lógico Esse GP Ele tem Igual eu falei antes Tem muito cara duro Nesse GP, pessoal Muito cara bom Mas, assim A meu ver Eu vou chutar a alta aqui Beleza? Com certeza Vocês também tem essa oportunidade Tipo Tem cara muito duro Igual eu falei, pô Tem o Luiz Panza O Lucas Huck Tem o Eric Muniz Tem o Nicolas Meregali Tem o Herbert Santos Tem o Yuri Simões Igual esses caras que eu falei Mas, tipo Eu acho que quem leva É o Felipe Pena O Preguiça Porque Cara Ele tá voando Eu tava vendo os treinos dele Eu vi o treino De todos os caras que estão no GP Dei uma olhada no Instagram deles Eles botam o dia a dia Treino, preparação Cara O Preguiça tá voando Eu acho que Quem leva esse GP É o Preguiça E o prêmio de 100 mil reais Pra casa Vai ser até legal, pessoal Deixem aí nos comentários Quem você acha que leva o GP E também as duas casadas Porque quando passar o evento Eu vou trazer aqui também Outro vídeo Contando os resultados Assim que acabar o evento Eu já lago um vídeo aqui Contando o resultado pra vocês De quem ganhou o GP E também de quem ganhou as duas casadas Então A meu ver Quem leva é o Preguiça Depois quando acabar o GP Eu vou olhar aqui Voltar pro vídeo E ver se eu acertei realmente Vocês também podem fazer isso Dê os papitos aí embaixo E assim que passar o evento Você vê se acertou ou não Beleza? Os que acertarem Eu vou tá dando coraçãozinho Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal Esse evento É pelo FEPA, né? FEPA Lopes É um evento muito, muito legal Porque tipo Valoriza realmente o resultado de Jiu Jitsu Que no Brasil Tá carente ainda disso Tipo uma premiação boa 100 mil reais É dinheiro Então Quem ganhar Realmente vai tá com O Nielo Bom no bolso Beleza? Então espero ter gostado do vídeo Lembrando Se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo Também me segue nas redes sociais Tá aqui embaixo Instagram e Facebook E também, pessoal Deixa o like É muito importante deixar o like Só deixar aqui embaixo Pra ter nessa mãozinha Fortalece muito o canal aqui Beleza? Vamos deixar uma meta de 300 likes Deixa aí 300 likes Que vai fortalecer muito o canal Beleza? E também Se você quer que mono E faixa é bom e barato Tá aqui na descrição Os primeiros links Beleza? Então, tamo junto Os